E aí, meus caros internautas, o mundo oficialmente tá chato pra caralho, eu acho que a gente tá na pior linha do tempo possível, porque oficial, a gente não pode mais se expressar, a gente não pode mais falar nada que a gente tá literalmente sendo censurado, a gente tá literalmente sendo cancelado, e não só por, tipo, fandomzinho fracassado que tem uma opinião e não aguentar críticas, não, por grandes plataformas, porque, olha, honestamente, tá chegando um momento em que a gente não pode mais chamar uma pessoa negra de negro, não pode, é pessoa de grande quantidade de melanina na pele, agora não pode mais chamar o gordo de gordo, tem que chamar o gordo de horizontalmente rico, não pode mais chamar ninguém do que a pessoa realmente é, e eu não tô falando de termos ofensivos, galera, tô falando só de um termo que te caracteriza, o que? Agora não pode mais chamar o branco de branco, não pode chamar mais a loira de loira, e agora não pode mais chamar, tipo, ninguém de absolutamente nada, porque, galera, quem falou que vocês é online na central, e agora eu, White, vamos contar pra vocês essa história aqui, que, na minha opinião, é simplesmente ridícula, né, que grandes streamers do Brasil, né, grandes nomes aqui no mundo dos games, estão sendo banidos da Twitch, simplesmente por falar a palavra mongoloide, é, senhoras e senhores, mongoloide oficialmente da ban, e eu tô cada vez mais esperando que a terra reinicie, porque tá chata pra caralho. É, cara, tem que tomar muito cuidado com o que você fala hoje em dia, porque tudo aí é levado ao pé da letra, eu fico com pena do povo aí asiático, né, da Mongólia, que tá sendo taxado como um xingamento, então se você conhece um cara que nasceu na Mongólia, é que ele é mongoloide, você não pode chamar ele assim, você tem que dizer que ele é um cidadão que nasceu num país asiático, que faz ali fronteira com a China e a Rússia, você tem que chamar ele assim, porque se chamar de mongol, ele vai ficar um pouco chateado e você vai ser cancelado na internet, e a galera da Twitch aí tá sofrendo aí essa censura, digamos assim, porque, cara, você não pode mais usar uma palavra chula, se você xingar o cara, sei lá, de filho da puta durante uma live na Twitch, você vai levar um ban, porque você tá dizendo que a mãe do cara trabalha, né, como meretriz, então, assim, é complicado, velho. Tá muito chato, velho, o mundo tá oficialmente chato pra um caralho, eu honestamente já tô ficando cada vez mais decepcionado, e eu acho que depois que vocês viram essas notícias também vão ficar, tipo, sério, mano, sério que vocês não tem mais nada pra fazer? Olha, a gente vai passar tudo pra vocês, vocês vão entender essa história ridícula por completo, mas antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E, galera, o que aconteceu é que recentemente, alguns dos grandes nomes quando o assunto é transmissão ao vivo, quando o assunto é streaming de jogos aqui no Brasil, foram banidos da Twitch, né? Eu acho que o maior nome, né, que a gente pode começar citando aqui é ninguém menos que o Yoda, ele que é um streamer de League of Legends, né, já trouxe diversos memes aí pra gente, também já trouxe diversas situações do competitivo pra gente também em relação a isso, e Yoda é um gigante. E o que aconteceu foi que, cara, horas atrás ele foi nas redes sociais e postou o seguinte, Senhores, fui notificado pela Twitch que o meu canal vai ser suspenso por sete dias, por eu ter usado a palavra mongoloide enquanto eu jogava com os meus amigos. Se eu realmente ofendi alguém, eu peço desculpas do fundo do meu coração. Eu tava curtindo bastante e me dedicando muito pra passar o máximo de tempo com vocês nessa quarentena com vocês, e isso me deixou muito triste. De qualquer forma, eu vou seguir na luta interna pra fazer a empresa lá fora, mudar alguns pensamentos em relação a nossa comunidade aqui na América do Sul. Vejo vocês em breve. Então, é meu caro Wyatt, é senhoras e senhores, chegamos ao ponto que você não pode falar a palavra mongoloide, que isso é considerado preconceituoso, que isso é considerado ofensivo. Eu, honestamente, não sei mais o que esperar, velho, não sei mais o que esperar. Como eu falei, daqui a pouco você chamar alguém de gordo vai ser ofensivo, você chamar alguém de anão vai ser ofensivo. Acho que chamar você de branco vai começar a ser ofensivo, tá ligado? Porque não é possível, cara. Onde já se viu? Tipo, a palavra mais besta do mundo, a palavra mais quarta série da história. Eu sou mongol, eu sou mongoloide. Agora tá dando ban na porra do Yoda na Twitch. Caralho. Acho que deixa mais claro que o verdadeiro mongoloide dessa história inteira é a porra da Twitch que tem uma administração de merda e que tinha que procurar mais o que fazer, não é mesmo? Fico impressionado com os gringos, né? Até tem muita gente falando sobre isso e debatendo sobre isso que lá fora a Twitch libera, tipo, deixa passar a galera que fica chamando os outros de macaco. Monkey. Monkey. E aí, beleza. Chamar de macaco tá tranquilo, mas chamar de mongoloide não dá, né? Agora, quando... Porque, assim, você sabe da origem da palavra mongoloide, né? Essa palavra veio quando você se referia a uma pessoa que tinha síndrome de Down, por exemplo. Isso no século XX. E depois disso, com o avanço da tecnologia e o avanço lá dos cientistas, eles descobriram que o portador de síndrome de Down tinha uma trissomia no cromossomo 21 e daí eles deram o nome da doença de síndrome de Down e parou de se usar o mongoloide, tá ligado? Só que, cara, quando você diz isso hoje em dia, não é nesse sentido. Você não tá dizendo que o cara tem síndrome de Down. E aí, quando começa a ter coisas desse tipo, isso daqui não é administrar a plataforma, isso daqui não é moderar o que tá sendo postado. Isso daqui é censura. O cara não pode ter liberdade de expressão pra falar um termo. Aqui, de novo, isso daqui não é pra ofender ninguém. Todo mundo sabe. Mano, isso daqui é coisa básica de colégio. Colégio, assim, primário. Se você chamar alguém de mongoloide, você não tá xingando ele. Você não tá ofendendo a honradura. Você não quer, tipo, deixar que os mongols se sintam mal. Mano, você literalmente tá zoando que a pessoa é idiota. Você tá chamando ele de imbecil. Agora, se eu chamar... White, se eu chamar você de idiota na Twitch, eu vou ser banido? É simples. Porque se vocês forem fazer isso pra mongoloide, você tem que fazer isso pra palavra idiota. Você tem que fazer isso pra palavra imbecil. Estúpido. Vocês tem que fazer isso pra todo mundo. Vocês não vão fazer, né? Porque vocês são um lixo, né, Twitch? Mas beleza. Eu já era esperado. Quantas vezes eu já não trouxe coisas semelhantes, assim? Tipo, o Yoda até continuou falando que ele tá frustrado pra caralho. E eu entendo ele. Ele falou que o que vem mais na minha cabeça é frustração. O que eu luto internamente e externamente pela empresa não tá escrito. Mas, infelizmente, a galera lá fora ainda não enxerga que a realidade do Brasil é outra. Mas eu não vou desistir. Queria falar tanta coisa, mas às vezes é melhor ficar guardado pra mim. Vou tirar esse tempo pra pensar no que fazer. E vocês devem ver jogando com os foreheads off-stream por aí. Boa noite, senhores. Então, assim, o pior é isso, velho. O pior é, tipo, pegar a cara que nem o Yoda que, tipo, tenta melhorar a Twitch. Tenta melhorar a plataforma. Luta internamente e externamente. E a companhia faz uma porra dessas, velho. Sabe? É um descaso desgraçado com os produtores. Porque, por exemplo, podia ser uma coisa mais que nem o YouTube. O YouTube, a gente ainda tem uma ligação com a galera da empresa, tá ligado? A gente ainda tem contatos lá dentro. Às vezes o cara vem e fala com a gente. Ó, tem uma coisa rolando assim. Ó, faz uma coisa assado. Tipo, o YouTube, pelo menos, tem uma comunicação maior com o nosso criador de conteúdo aqui na plataforma. Agora na Twitch, não. Porra, vamos falar a real. A Twitch poderia simplesmente ter dado um aviso. Poderia ter avisado o Yoda. Poderia ter avisado esses outros streamers pra não citar esse termo. Mas não. Simplesmente foi lá e deu ban de sete dias. Porra, mano. Você tá de brincadeira comigo. É, o aviso é sempre importante, né? Aqui no YouTube, se acontecesse isso, sei lá, se o YouTube em si fizesse uma verificação no seu canal e encontrasse três vídeos que você falou esse termo, já era, né? O canal caía. Mas, cara, a Twitch pra mim não tem salvação, tá ligado? Precisa de uma concorrência. Eles já tão com muitos problemas relacionados também com banimento de pessoas com estilo de roupa, estilo de conteúdo. Eles banem uma pessoa que faz uma coisa e não banem a outra que fez a mesma coisa. Parece que não tem critério nenhum, né? Porra, você fala lá, o cara falou mongoloide na live e tomou ban, certo? Mas a mina que vai lá e joga o gato tá de pé na Twitch ainda. Não teve nenhum aviso. Ela tá fazendo a live dela normal. Então, abuso contra animais tá liberado na Twitch. Mas você fala mongoloide, aí, cara, aí você já passou do limite. Não, não tem critérios, não tem padrões, não tem parâmetros. A Twitch é totalmente aleatória. Por que que os caras... Olha só, não é só o Yoda. Vou passar, tem o Yoda e tem Hakim, cara. Hakim também é outro streamer gigante, também foi banido. O Pim Pimenta também sofreu isso tudo. E por quê? Porque eles falaram a palavra mongoloide. Agora eu pergunto pra você. E a Gabi Catuso. Você se lembrou da Gabi Catuso, galera? Aquela streamer lá que chamou os homens de lixo. Falou que os homens é tudo merda. Então, nos vídeos que a gente fez da Gabi Catuso, a gente já mostrou pra vocês clipes de como ela trata os seus inscritos ao vivo. Bora de gameplay, sim. Bora de gameplay, mano. Eu só tô arrumando as coisas aqui. Relaxa o cu aí, caralho. Tá com pressa, mano? Tá com pressa, vai bater pueta. Não vem encher meu saco, não, velho. Corre da Mina e jogar videogame e ser bonita. Ué, você tá triste porque eu ganho dinheiro com isso e você não? Se você não ganha dinheiro com isso é porque você não fez seus corres suficientes, né? Se quase você tivesse feito isso e se esforçado, você ia estar em algum lugar, mas senão você só tá aqui perdendo seu tempo numa segunda de tarde que você devia estar trabalhando, mas considerando que você tá no PC e você é desempregado, não faz nada da vida. Deve ser sustentado pela mãe, provavelmente, principalmente por estar no PC essa hora. A mãe paga todas as contas. Então você tem um total de zero moral pra falar comigo, né? Se sua mãe paga suas contas, você não paga nem o papel higiênico que você usa pra limpar seu cu. Sei lá, sua opinião é completamente relevante, principalmente porque você não faz diferença nenhuma pra existir ou não no mundo pra mim. Ela chama o inscrito de merda, de retardado, de fracassado, de bosta, fala pro cara se matar. A Gabi Catuzzo fala todas essas coisas e não rola porra nenhuma. Por que quando um homem vai lá e fala mongoloide, dá no ban? Então assim, a Twitch não tem o menor tipo de parâmetro, velho. É um disparelho desgraçado. Eu não sei quem são os mongoloides que administram a Twitch brasileira, mas assim, você tinha que buscar ajuda, você tinha que procurar algum tipo de reforço aí pra poder ter um pouco de padrão, velho. Porque puta que pariu, mais que empresa administrada com o cu, eu não vi uma empresa mais mal administrada assim em toda a minha vida, velho. Em toda a minha vida mesmo. O Rakim também ficou puto. Ele foi lá no Twitter e falou, ó, E não, tanto pro Yoda quanto pro Rakim, vocês não ofenderam ninguém não, velho. O único que tá dolorido é a porra lá do Twitch que tem que buscar mais o que fazer. Isso aqui não aprofindei ninguém. A palavra mongoloide não tem intenção de falar que, sabe, literalmente denigria a sua imagem. Mano, é uma palavra de zoeira, velho. É tipo virar e chamar alguém de gordinho. É, gordinho, tudo bom? Tipo, porra, mano. Pra começar a falar que agora é gordinho, que mongoloide, que qualquer coisa assim é pra ser uma coisa super ofensiva. Vai tomar no cu, mano. Politicamente correto do caralho. Chato pra cacete. Se for assim, a partir de hoje, qualquer tipo de palavra pode ofender alguém. Se eu te chamar de feio e você não se considerar feio, eu posso estar te xingando, velho. Tá me ofendendo. O que falta nas pessoas é, tipo, ter um senso de ver o que que é ofensivo e o que que é zoeira, o que que é piada. Mas as pessoas não fazem isso. Tipo, o cara pode fazer uma piada e... Mano, o cara simplesmente achar que, meu Deus, foi o pior xingamento que eu tive, sendo que foi só uma piada. A gente vê isso acontecendo várias vezes. A gente já fez diversos vídeos aqui de pessoas tomando ban, sendo canceladas por uma piada. Pô, o Orochinho recentemente zoou os caras do K-Pop, disse que os caras comem 10 gramas de arroz e vomita depois. Ele fez uma piada. Mano, eu não consigo compreender, velho. Tipo, se o seu discurso... Galera, você tem que entender uma coisa. Se o seu discurso teve o objetivo, que teve a intenção de te denegrir, de te ofender, de te diminuir, é uma coisa. Entendeu? Se eu vou lá e xingo alguém com a intenção de fazer a pessoa se sentir mal, é uma coisa. Agora, se eu tô zoando, se eu tô fazendo uma piada, se o meu discurso é pra brincadeira, não tem porque você se sentir mal. Por isso que o mundo tá chato pra caralho. O pior de tudo é que hoje em dia todo mundo adora falar, eu me sinto ofendido. Isto me ofendeu. Eu me sinto ofendida. Mano, coloca uma coisa na sua cabeça. Ninguém liga se você se ofendeu. É uma piada. É uma brincadeira. Se você se sentir ofendido, pau no seu cu, cresça e aprenda que a vida não é dessa maneira, velho. A gente tá chegando numa situação em que tem tantas pessoas chatas, tanta pessoa politicamente correta, querendo inserir essas chatices, essa cuzãozice na nossa vida, que chega nessa situação. Você não pode soltar um mongoloide na live que você é banido. Que tipo de mundo é esse em que você não pode zoar mongoloide que você é banido? Sem falar da injustiça. É... Cidadão que nasceu em país asiático perto com divisa de Rússia e China. Fala direito aí. É, eu tenho que falar isso daqui senão eu vou levar ban, né? Tomar no centro do cu, né? A galera não tem mais o que fazer. Inclusive o Pim Pimenta, né? Também que é streamer de LOL, também ficou puto e soltou aqui. Eu acho que é uma ótima solução pra esse caso, uma ótima ideia. Que é... Pra mim, todos os streamers ficavam spamando mongoloide na live e geral tomava ban até essa porra da Twitch americana começar a dar a devida atenção pro sistema de banimento. Ou sei lá, vamos conscientizar a galera, né? Nego, no North America, que é a galera da região norte-americana, fica chamando os outros de monkey pra chamar de burro e eles não te tomam ban. Tipo, what the fuck? Isso é que é verdade, né? Por que que a galera americana pode chamar, tipo, gente burra de monkey, pode chamar a galera de macaco? Mas a gente chamar de mongoloide é passível de ban. Eu já falei, se você quer fazer uma coisa desse tipo, você tem que ter parâmetros, tem que ter, sabe? Uma lógica por trás. Agora, só banir por banir não faz o menor sentido. Eu, honestamente, já tô ficando cansado disso, entendeu? É um politicamente correto, chato pra caralho. A galera tem que parar de ficar de saco cheio, tem que parar de ficar ofendidinho, entendeu? Engolir a seco e seguir em frente, mano. Porque senão a gente não vai viver, velho. A gente vai deixar de viver pra ficar reclamando e chorando. E pra mim aí já não dá, né, velho? O povo chato do caralho, esse povo tinha que aprender como é que é a vida. Tinha que aprender como é que é a vida mesmo. Olha, de qualquer maneira, agora que a gente já passou pra vocês essa notícia, que o Yoda, o Hakim, o Pim Pimenta estão tudo levando ban por citar a palavra mongoloide. Olha só, mongoloide. Eu pergunto pra você, você que está assistindo esse vídeo, você considera mongoloide uma puta de uma ofensa passível de ban? Você acha que esses caras tinham que ter sido banidos? Ou vocês acham que é só a Twitch que está sendo o verdadeiro mongol dessa história? Aparar de ser chato com os seus streamers e parar de ser chato com os seus espectadores? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre isso, porque eu honestamente já estou cansado desse politicamente correto que está acabando com a nossa liberdade de expressão. Deixe a sua opinião e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!